Segundo a jornalista Bersan Altuntaz, o ator Vogberg de Reed vai continuar no elenco da série Emin, que foi renovada para a quinta temporada. Vale ressaltar que, apesar da série não estar mais em evidência na Turquia, a produção foi vendida para vários países e continua chamando atenção dos compradores internacionais de séries turcas. Provavelmente o mesmo vai acontecer com Emanet. A série Arcaic Cervace fez um grande sucesso, devido a isso foi confirmado que a produção terá uma segunda temporada. A série é protagonizada pelos atores Bouchard de Villers e Aipirando Yemas. As gravações da próxima temporada vão começar em breve. A nova série turca da Netflix Pela Palasta, Gede Eliassan, que será protagonizada pelos atores Hazal Kayah e Selahatim Pachale, será lançada no dia 3 de março. A produção é uma adaptação do livro Midnight at the Pela Palace, do escritor Charles Keen. A série vai contar a história de Ezra, uma jornalista que vai passar uma noite no hotel Pela Palace para escrever uma matéria. Durante a sua estadia, a jornalista descobre que um dos quartos quartos é um portal para o ano de 1919. Viagem no tempo e acontecimentos importantes que aconteceram naquele período serão os pontos principais da história da série, que promete impressionar o público. Achei um enredo interessante e fiquei curiosa em assistir. Tchau, tchau, tchau.